Hoje você vai conhecer a história do Ramon. O Ramon é um ex-estudante de engenharia civil, largou o curso para se dedicar à arte do grafite. Pode ter escutado gente falar, vai dar certo, não vai dar certo, mas ele apostou. Os pais não gostaram muito da ideia não. Só que a decisão do Ramon foi assertiva. E foi tão certa que ele foi selecionado para participar do maior encontro de arte urbana do mundo lá na Dinamarca. Por isso o pai dele não esperava, né? Vamos ver. Esse cara de toca, óculos escuro, estiloso, barbão, casaco quadriculado, mão no bolso e sorriso no rosto, é o Ramon, o fera na arte do grafite. Ele mora em Lusiânia, tem 30 anos. Às 6, começou a grafitar e não parou mais. Ramon chegou a fazer engenharia civil, mas trancou o curso para se dedicar exclusivamente à arte de rua. Foi difícil porque, por conta de expectativas também dos meus pais, né, com relação ao que eu estava fazendo. E... mas foi, pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz. No ano passado, o Ramon entrou no curso de artes visuais da UNB. Agora divide o tempo com os estudos e a rua. Ele só precisa de um pouquinho de espaço em branco para mostrar o talento. Rapidinho, os traços ganham corpo. As cores se misturam. A inspiração está nos simples detalhes, onde há vida, onde a natureza toma conta do cenário. Mostra como cada um de nós é único. A gente tem um talento especial e a gente tem que seguir o nosso coração, porque é aí que está o nosso sucesso. Esse é o tipo de ação que tem que ter o apoio de todos nós. Pro Ramon, a arte falou mais alto do que a razão. Agora ele precisa da nossa ajuda para viajar até a Dinamarca e fazer bonito lá. Vamos ver a segunda parte da reportagem do Leonardo Ferreira. Ramon veio de São Luís, Maranhão, com os pais quando tinha três anos. A vida nunca foi fácil. Além da paixão pelo desenho e pintura, estão no DNA dele, dedicação e criatividade. Depois que colocou o grafite como prioridade na vida, devagarinho foi conquistando o espaço dele. Ramon se inscreveu no evento Meeting of Styles, o maior encontro de arte urbana do mundo, na Dinamarca. Participar de um evento internacional, para mim, é muito importante para mostrar isso, né? Que o meu trabalho tem uma importância, que o que eu tenho feito tem dado certo. Então, minhas escolhas que eu tive no passado foram extremamente importantes para eu chegar hoje. Apenas dois brasileiros foram selecionados. O Ramon e um grafiteiro do interior de Minas Gerais. Oportunidade única para trocar experiência com 50 artistas de rua de vários países. Bom, o mais difícil ele já conseguiu. Agora é correr contra o tempo. O evento será de 19 a 21 de julho. E para realizar esse sonho, Ramon já fez as contas. Precisa de 8 mil reais. O dinheiro é para pagar a passagem aérea, hospedagem e alimentação. Ele procurou a Secretaria de Cultura do DF na tentativa de conseguir apoio, mas por morar no entorno, não conseguiu. O edital do Conexão Cultura, ele é voltado, ele é pelo FAC, né? E o FAC, ele não abrange a região do RID, que é do entorno do DF. Ramon decidiu criar a Vaquinha Online. Fez uma divulgação bacana, mas dinheiro que é bom, olha aí, quase nada. Ele decidiu então vender camisetas com as estampas do próprio grafite. Eu tenho vendido essas camisas, a Vaquinha eu tenho divulgada na internet, mas assim, ainda está faltando bastante coisa, né? Vale tudo para realizar um sonho? Faltam poucos dias e Ramon conseguiu arrecadar pouco mais de mil reais. Mas sabe aquela famosa frase de que a esperança é a última que morre? Então, estou com a esperança ainda que vai dar certo. Ramon, eu também estou com essa esperança, porque esse jornal aqui é um pé de coelho. A pessoa entra aqui para conseguir alguma coisa e ela consegue pouco tempo depois, porque o nosso público é solidário, você já ganhou uma fã. Já estou encomendando uma camiseta aqui e vou participar da sua Vaquinha. Se você quiser ajudar o Ramon Andrade a levar arte até a Dinamarca, pode entrar em contato com ele pelo número 992010530. Ou então contribuir diretamente no site da Vaquinha Virtual, que está aqui. Entre lá no nosso Facebook, assiste esse jornal de novo, que ele vai estar lá na íntegra e você pode anotar direitinho para poder ajudar o Ramon. Parabéns para você, querido. Invista em você, porque esse é o melhor caminho.